Fala galera, Isaac Jeff aqui, seja muito bem-vindo a este canal suado, mano Suado pra caralho, hoje sexta-feira às 3h30 da tarde Tá dando trovada, eu não vou editar esse vídeo porque eu tô com medo, né? De deixar o computador ligado e enfim, tá? Muito suadão Então vamos falar sobre um assunto rapidão aqui Que é que sempre me perguntam Jefferson, hoje é fã, é possível dominar o Linux ou vertentes do Unix Como um sistema BSD, por exemplo? Eu consigo dominar tudo? Consigo ser o cara do Linux, o cara do BSD? O cara do Unix da vida? Eu vou sempre dizer pra você que não, tá? Você nunca vai dominar tudo E por quê? Porque a tecnologia sempre tá um passo, ou dois, ou dez passos à frente de você Quando você começar a estudar uma coisa Já tem dez passos à frente de você, tá? Então, mesmo você, sei lá, com 40 anos de Linux Você, sei lá, daqui a dez anos, você já tem 30 anos aí de Linux Você não vai conseguir dominar tudo, tá? Porque a tecnologia sempre tá à frente Só se você é um supercomputador e o seu cérebro é um cérebro artificial Aí talvez você consiga dominar tudo, tá? Mas dominar todas as categorias que a gente tem aqui no Linux é meio impossível, cara Você pode dominar uma categoria É, por exemplo, redes Você pode dominar redes e conhecer outras áreas ali que tem Conhecer um pouco de outras áreas Mas dominar todas as áreas seria impossível Pelo tempo de vida que a gente consegue chegar, né? Então, olha só, galera Um exemplo Um grande exemplo que eu dou sempre é o Júlio Neves O Júlio Neves é o meu mestre Eu acho ele... Ele é mestre, velho Não tem o que falar dele Ele é mestre do Shell, né? Desde os anos 80 que ele mexe com isso, né? Conforme a gente lê por aí Então, ele tem 71 anos de idade, né? Conforme a Wikipedia, tá? A Wikipedia fala O Júlio Neves é 71 anos de idade Pra quem não sabe, quem não conhece o Júlio Neves Uma das versões do Unix que foi trabalhado aqui no Brasil Foi pela Cobra Computadores E o Júlio Neves, ele estava presente aí na Cobra Computadores Trabalhando pela Cobra Computadores E ele ajudou a desenvolver essa versão do Unix aqui no Brasil, tá? Então, desde os anos 80 que ele mexe aí com o Shellzão, né? O Shellzão, o primeiro Shell que existiu Que foi na primeira versão do Unix Foi o Thompson Shell, 1971, tá? Feito sobre a linguagem Assembly, né? Então, foi pouco tempo ali, de 71 a 80 Perceba aí que é pouco tempo, né? 9 anos depois ele já começou a mexer Talvez ele mexia antes já, a gente não sabe Mas tudo indica aí que ele começou a trabalhar na Cobra Computadores Com o Shell, ajudou a desenvolver Mas se eu estou falando besteira, ele mexia antes Então, deixei no comentário, tá? Então, tá, voltando ao assunto Então, ele é um mestre do Shell Ele conhece muito bem sobre o Shell Ele estuda o Shell na sua linguagem criada Que é o C Então, ele estuda o Shell no código fonte, né? Feito em C A ideia do cara é foda, né? E, com certeza, até o próprio Júlio Neves Mesmo com a idade, né? Que ele já tem Então, ele tem muita experiência Ele é mestre do Shell Só que talvez ele não conheça outras áreas muito a fundo Como ele conhece Shell, por exemplo E por quê? Porque, mais uma vez, a tecnologia está sempre à frente, né? Então, se eu um dia chegar a 70 anos de idade Brincando com o Linux ainda Espero assim chegar Com certeza A tecnologia vai estar mais à frente que eu Vai sempre ter sido criado outras coisas Que talvez eu não vou ter tanto afeto Falar assim, não, isso aqui eu não quero aprender E aí ela vai estar sempre à frente de mim Né? Então, o que eu falo pra vocês A minha dica Dica aí do céu preto É você sempre focar em uma área Gosta de redes? Vai pra redes E mete no pau Seja o melhor de redes Viu que, porra Eu sou muito bom em redes Agora vamos estudar outra coisa Aí você vai estudar outra coisa, né? Mas nesse meio tempo Que você está focado em redes Você pode também aprender outras coisas também Né? Mas sempre focando em redes Pra tipo assim, ó Essa ferramenta é bom pra redes? É Então, porra Eu vou aprender junto Pra me aprimorar em redes Eu conheço gente aí Que é muito bom em redes Conhece muito bom bem Shell também Só que quando a gente estava batendo um papo Eu falei sobre o Shell Uma coisa lá, tipo assim, ó A Shibang Quando se chama, por exemplo, o SH lá Ela está emulando ali o Bash Fazendo o Bash emular o Born Shell Que não existe hoje, né? Mas ele vai emular Ele vai simular um Born Shell Não perfeitamente Mas vai tentar emular, tá? Ou simular E... E a pessoa estava usando, sei lá Colchetes duplos lá Que é um teste Que é feito pra versão Bash, né? Pro Bash O Bash Shell Eu falei, tá Por que você está usando a Shibang com o SH Que é pra fazer o Bash emular o Born Shell E está usando esses colchetes duplos aí? Ah, porque eu aprendi assim Falei, porra, mas... Não tem nexo, né, cara? Esse tipo de teste aí Usando a... Chamando um Born Shell Emulando ali o Bash E fazendo esses duplos colchetes Faz usa com um, né? Com um ele é mais portável e tal A pessoa, porra, não sabia E a pessoa era um mestre em Shell Em redes, entendeu? Mestre em redes, mas Programação no Shell, por exemplo Ela sabia brincar Ela sabia ali pro trabalho dela Então tudo que ela aprendeu ali Foi pra... Voltado pra redes Só que ela não era tão mestre aí Não conhecia tanto sobre Shell, né? Não era tão aprofundado Então eu, hoje em dia Eu ainda brinco Eu estudo o Shell Eu estudo o Linux em geral Só que sempre voltado pro Shell Programação em Shell Pra cada vez eu ficar melhor, tá? E eu tô aprendendo aí Pair, por exemplo Dando uma brincada novamente A WK brincando também de volta Pra tudo pra aprimorar A gente sabe que no Linux Ou Unix, né, cara? O Unix ele era uma grande massa de textos É que no Linux também Não deixa de ser Uma grande massa de textos, né? Strings Então tudo que a gente dominar As ferramentas da WK Pair Grap SED Enfim Cut Heed TR Enfim, cara Um monte de ferramentas aí Tudo que a gente A gente for bom Nessas ferramentas aí Que manipulam textos A gente vai estar manipulando aí O Linux em geral, né? Porque tudo aqui é uma massa Uma grande massa De textos, tá? Então é isso aí, galera Essa é a minha Minha dica pra você Não tente se aprofundar Em muitas áreas Ou você se profunda Em uma Ou não seja um cara genérico Porque você nunca vai ser bom em nada Daí Você vai conhecer um pouquinho de cada E no fim Não vai saber porra nenhuma de nada, tá? Então não seja genérico Domine uma área E o máximo de ferramentas Que você conseguir Estudar junto Pra aprimorar aquela área Faça, tá? Ou faz, né? E é isso aí, tá? Outra coisa também Do Slackware Galera Me perguntou Como você aprendeu aí Tão bom em Slackware Eu considero um usuário comum Só que Eu tenho um tempo aí De Slackware Então desde 2008 Que eu uso o Slackware Dez anos, tá? Praticamente quase a fio Eu até Dei uma brincada Novamente com Debian Com outras distribuições Mas era pouco tempo Então basicamente Eu falo sempre assim É o tempo Por mais que você esteja Sei lá Seis anos no Slackware No Debian E não quer estudar Você não quer estudar mesmo Você vai acabar estudando Porque sempre vai ter um errinho Pra você resolver, né? E nesse errinho Que você vai tentar resolver Você vai estudar E vai conhecer aquele erro Então Tudo é o tempo O tempo é o rei E o tempo é que vai te dar A sabedoria também, tá? Não adianta uma pessoa Se pegar uma pessoa De um ano Ou dois Ou três anos Ou cinco anos Cinco anos Pessoa que usa cinco anos Linux E botar adiante Uma pessoa que usa dez Se as duas estudam O mesmo tempo Assim Por dia Sempre estão mexendo No sistema e tal A pessoa de dez anos Sempre vai ter mais sabedoria, né? Que a pessoa de cinco Por quê? Porque o tempo é rei O tempo é que faz Você se aprimorar Com tudo Se você estudar, né? Então estude Se dedique Leia Mesmo você não gostando muito Mas leia Veja vídeos Que é bom também Dicas mais rápidas, né? E sempre esteja Presente Nas comunidades também Ajudando outros usuários Que você vai ajudar Você vai acabar aprendendo também Beleza? Muito obrigado Se você gostou desse vídeo Deixe um like Se você gostou do assunto Compartilhe esse vídeo E eu vou desligar aqui Porque vai dar trovada É feia Noção a todo mundo Até logo Fui Ah, se inscreva O que eu ia falar? Eu tinha mais uma coisa Para falar Veja o último vídeo Está bem legal, tá? Ha, 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 ha Ha, ha, ha